Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma deliciosa canjica de milho, se gostar deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos conferir, a receitinha de hoje vai ser canjica, em alguns lugares é chamado de curau, mas aqui na minha região é canjica. Eu vou usar 7 espigas de milho, eu vou cortar e já já eu volto com vocês. Tá pronto pessoal, já tirei todo da espiga o milho. E uma dica pessoal, o milho, quanto mais ele tá assim, mais pra maduro, pra canjica é que fica boa. Eu aprendi com minha mãe, dá uma liga assim bem legal mesmo. Agora o restante dos ingredientes, eu vou usar açúcar, coco, cravo da índia e leite. Aí depois eu deixo tudo certinho a quantidade na descrição do vídeo. Eu vou bater no liquidificador. Vou bater aos poucos, o milho com leite. Bati mais ou menos 3 minutinhos. Pessoal, meu liquidificador aguentou. Quem tiver o liquidificador que não aguenta muita coisa pesada, é só bater aos poucos, colocando e batendo. O meu deu pra bater. Agora eu vou colar e já volto mostrando pra vocês. Vou passar aos poucos na peneira. Pessoal, aqui eu já passei todinho. Olha como ficou grosso, líquido. Agora, aqui se a pessoa quiser aproveitar e fazer com a amônia, faz. Mas como eu não vou fazer, eu vou colocar um pouco mais de leite no copo do liquidificador e vou lavar aqui pra sair restante da agulha, do milho. Já já volto. Terminei, olha, espremi bastante. Ficou bem só mesmo a palhinha do milho. Agora o coco. Eu vou dar uma batida com um pouco desse mesmo líquido aqui pra não correr o risco de ficar muito mole. Por quê? Porque, olha, eu ralo, não ralo assim grosseiramente porque não dá muito trabalho e congela e já fica assim. Deixa eu mostrar o ralo aqui pra vocês. Eu ralo nesse aqui rapidinho. Não corta a mão. Aí depois a gente vai e bate e fica fininho. Quem já tem fininho não precisa bater. Eu vou bater com um pouco do líquido aqui, ó. Vou colocar no liquidificador. O coco assim fica bem fininho mesmo. Agora eu vou acrescentar o açúcar. Não vou colocar tudo pra não ficar muito doce. Aí depois eu cravo. O cravo da Índia é a gosto. Eu gosto que dá um saborzinho bem legal. Agora eu vou levar o fogo. Pessoal, coloquei no fogo agora. Aqui eu vou ficar mexendo até ferver, cozinhar. Depois eu digo o tempo que ficou de fogo aqui, cozinhando. E também eu acrescentei uma pitadinha de sal. Na hora que eu coloquei açúcar, esqueci de... Coloquei o sal depois. Só uma pitadinha mesmo. Já tá começando a engrossar levemente. Ah, tem uma dica. O segredo pra canjica não ficar muito mole. É você não colocar muito líquido. Deixar aquele... Depois que bater, deixar ele meio cremosinho. Se botar muito líquido, fica mole. Aí quem quiser também colocar o leite de coco, pode. Fica muito boa também. Começou a engrossar. Nesse tá aqui no ponto. Que eu tenho que usar os braços mais rápido. Pra não embolar. Gente, essa canjica fica deliciosa. E o cheirinho? Maravilhoso. E ainda melhor é a sustância que ela tem. Quando começou essas pelotinhas, eu fiquei 3 minutos mexendo. Pra ter certeza que tá bem cozido. E o total ficou 20 minutos. Agora eu vou colocar nos pratos. E depois que esfriar, eu volto pra apresentar pra vocês. Tá bom? Olha pessoal, como ficou ótima a consistência. Pessoal, nossa canjiquinha está pronta. Eu deixei descansando aqui mais ou menos 2 horas. Pra mostrar que ela ficou bem firme. No caso, ela tá só morrindo. Vou cortar pra vocês verem. Coloquei um pouco de canela só no que eu vou experimentar. Que nem todo mundo gosta de canela. Gente, olha que coisa linda. Mostra aqui, filha. Como ficou bem consistente. Vou cortar pra mostrar como ficou. Gente, que delícia. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ficou maravilhosa.